Como a gente está num ano de eleição, muita gente tem perguntado qual é a posição do sindicato em relação ao cenário eleitoral. A gente está vendo que a maioria da esquerda já está dizendo que vai apoiar o Lula. Todos sabem que, além da tarefa de estar na direção do sindicato, eu sou militante do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Tenho orgulho de dizer que eu faço parte desse partido. E, em relação a esse tema, está todo mundo discutindo o nome. Tem o Bolsonaro, que é o atual governo. A gente tem o Lula, que é pré-candidato. A gente está vendo aí Mandetta, Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro, entre outros. O que o nosso sindicato acha? Antes de você discutir nome, nós temos que discutir o programa. Nós temos que discutir a alternativa. Nós temos que discutir qual é a saída para a nossa classe. E aí, nesse sentido, o PSTU, junto com outras organizações de esquerda, inclusive correntes do PSOL, está chamando a construção de um polo socialista. Tem um manifesto, no qual nós já temos mais de 3 mil assinaturas, de lutadores e lutadores de norte a sul do nosso país, que assinam esse manifesto. E eu queria aqui fazer um chamado, porque existe hoje uma polarização. Todo mundo fala, você está com o Bolsonaro, você está com o Lula. Eu não estou com nenhum dos dois. Eu estou junto com os trabalhadores. Eu quero discutir qual é o programa e qual é a alternativa. Nós achamos que é um erro você deixar de chamar o trabalhador para fazer luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão agora, para desviar o processo de luta e falar que, poxa, na eleição vai vir um salvador da pátria que vai resolver os nossos problemas. Nós achamos que não vai. O Lula já foi governo, infelizmente governou junto com a burguesia, que foi no caso de José de Alencar, que era o seu vice, um dos maiores empresários da indústria texto do nosso país. E agora se repete, querendo chamar Geraldo Alckmin, acabamos de falar do Pinheirinho, onde inclusive Geraldo Alckmin hoje se desfiliou do PSDB. Mas ele estava no PSDB quando teve o primeiro noticiário dizendo que o Alckmin estava sendo cogitado para ser vice do Lula. O que o Lula falou? Que bom, Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. Vamos perguntar para o povo do Pinheirinho se o Geraldo Alckmin gosta de pobre? Então, nós já vimos esse filme lá atrás, de você querer governar junto com a burguesia, e para a classe trabalhadora isso não presta. Então, eu faço parte da construção e faço um chamado. Para você que está insatisfeito com a situação da fome no nosso país, para você que está insatisfeito com a situação da economia, que está tudo muito caro, desemprego, arrocho salarial, precarização, pandemia, e a gente está vendo a postura do governo, um monte de gente morrendo. Você que está insatisfeito com tudo isso e quer discutir uma alternativa para a nossa classe, venha fazer parte da construção desse polo socialista, entre em contato comigo, deixo aqui o meu telefone WhatsApp, que é um telefone público, o DDD 12991589058. Nós queremos discutir. É um programa para a nossa classe, porque entra ano, sai ano, o trabalhador tem que acordar de madrugada, ser explorado, para minimamente ter ali o seu dinheiro para a sobrevivência. De dois em dois anos tem eleição no nosso país, e o que a gente vê é que nada muda. É só promessa. É tudo muito lindo na propaganda eleitoral. Todo mundo vai acabar com a fome, todo mundo vai acabar com o desemprego, todo mundo vai resolver o problema de toda a população brasileira. A gente vê que já governou por aqui, desde Fernando Henrique, que era o neoliberalismo, até o reformismo dos governos do PT, e a gente tem hoje um governo de ultradireita, e o que a gente vê é que todos eles governam para os ricos, para os poderosos, para a burguesia, e nós, enquanto classe trabalhadora, o que nos resta é lutar. E vamos fazer a luta econômica contra os patrões? Vamos. Vamos fazer a luta pela derrubada do governo? Vamos agora. Nós, trabalhadores, temos que entender que tudo passa pela mão da classe trabalhadora brasileira. E nós merecemos ter uma vida mais justa. E dentro do sistema capitalista isso não é possível. Então nós precisamos libertar a classe trabalhadora, o povo pobre e oprimido, das mazelas do capitalismo, e construir uma sociedade mais justa. Então é esse o recado que eu deixo. Venham fazer parte da construção desse polo socialista. E em 2022 vamos seguir com certeza fazendo muita luta, porque infelizmente o cenário que está apontado não é diferente do cenário que foi no ano anterior. E aí E aí E aí E aí